O que é o Capitão Niguilha? Eu estava almoçando e eu lembrei do mangá de Bestars, lembrei que eu tinha uma pauta a respeito do mangá de Bestars, mais uma pauta a respeito do mangá de Bestars, e a minha alimentação, pois é, deixa eu começar do começo aqui pra vocês. Já tem uns dois meses, mais ou menos, a loja começou a me pagar um VR, yes! Eu nunca tive um VR, gente, sempre trabalhei por conta e nunca paguei VR, então é a primeira vez que eu estou sentindo um gostinho de um VR, é muito bom. Porque assim, a minha cozinha está aqui do meu lado, né? Eu moro aqui no escritório, a minha cozinha está aqui do meu lado, não sou um expert da culinária e tudo mais, então assim, eu estava comendo todos os dias arroz, feijão, carne e batata, arroz, feijão, carne e um legume ralado, arroz, feijão, carne e alface, tomate, arroz, feijão, carne e ovo. Eu falei, gente, eu estou comendo a mesma coisa todos os dias, cara. Sem contar a correria, né? Sempre foi muito difícil parar aqui e ir lá cozinhar alguma coisa, então eu percebi assim, que a loja, na correria, estava me consumindo de um jeito que eu não conseguia comer direito, e eu estava ficando absurdamente desnutrido, cara. Estava cinzento, assim, ó, chupado, cara. E aí a loja começou a me pagar um VR, melhor ainda, a loja começou a me pagar um VR num restaurante vegano. E por que que eu vou falar de bestars? Porque eu finalmente consegui ter uma alimentação, consegui me testar dentro do vegetarianismo. Assim, não parei cem por cento de comer carne, ainda como carne nas outras refeições fora do almoço, mas o meu almoço é vegetariano, porque eu estou comendo, graças a esse restaurante aqui, ó, chamado Pop Vegan. Cara, ele, isso aqui não é público, hein? É o restaurante vegetariano mais barato que eu já vi na minha vida, cara. Os caras cobram, tipo, doze reais num marmitex de comida vegana, cara. E se você retira lá no restaurante, são apenas dez reais. Dez reazinhos, cara, uma refeição. Eu nunca vi uma refeição vegana tão barata na minha vida, né? Pra gente ver como esse lance de vegetarianismo, veganismo, não necessariamente é uma coisa de gente rica. E aí, por que que eu quero linkar aqui com vocês com o mangá de bestars? Bom, quem leu sabe, né, que bestars conta a história deste lobinho aqui, que se apaixona por uma coelha, e ele vai passar a ter um treinamento pra controlar os impulsos dele. Gravem na cabeça aí. Impulsos de comer carne. Muito interessante esse lance do impulso. Aqui no oitavo volume, tem uma cena em que o psicólogo desse lobo do Legoshi, aqui, ó, eles vão num restaurante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Esse panda aqui, ó, ele é um psicólogo. Ele cuida de carnívoros que estão em reabilitação do vício de carne e tal. E eles vão num restaurante e ele mostra essa hiena aqui, ó. Essa hiena comendo esse bife de forma compulsiva, assim, né? Como se fosse uma droga e tal. Ele mostra o comportamento impulsivo da hiena na hora de comer essa carne aqui. E isso ficou na minha cabeça, né? Esse lance do impulso, do vício e tudo mais. Esse restaurante Pop Viga aqui, os caras são muito, mas muito espertos. Eu vi uma pesquisa deles de que 60% da clientela deles come carne. Olha que sensacional. Eles têm uma missão, assim, incrível de diminuir o consumo de carne da população ali no entorno do restaurante deles. Eles são bem espertinhos, cara, porque eles criam pratos que originalmente a gente conhece com carne, né? Então tem um estrogonofe, tem feijoada, tem, tipo, um yakisoba, tem escondidinho, tem paella, tudo que vai carne. Só que eles fazem tudo com proteína de soja ou frango vegetal. Existe frango vegetal. E é muito interessante porque quando eu termino de comer as refeições desses caras, eu estou satisfeito e sem vontade de comer a carne. Porque tinha uma réplica ali, né? Eu acho muito interessante esse lance de criarem réplicas da carne para mostrar para a gente que talvez seja mesmo uma coisa ali, ó, psicológica, uma coisa colocada ali na nossa cabeça de que a gente tem que comer carne em todas as refeições e tudo mais. Inclusive, se vocês seguirem lá no Instagram deles, arroba popveganfood, dá uma procurada lá. No Instagram deles tem muita informação bacana sobre veganismo e vegetarianismo, os benefícios e os impactos que isso tem na natureza, na economia e na política, né? É muito importante a gente lembrar que vegetarianismo e veganismo tem um cunho político muito forte. Tem uma postagem lá que eu até printei, eu vou colocar aqui para vocês, ó, que mostra a área necessária para se produzir a alimentação de um humano vegano e um humano que come carne. Olha o espaço que se ocupa para produzir o alimento de alguém que come carne e de alguém que come só vegetal. O que mais a gente vê por aí é mato sendo queimado para criar gado? Gente, a indústria da carne é absurdamente cruel, é absurdamente devastadora. Eu, assim, estou apaixonado por essa empresa. Vou falar para vocês que eu estou, assim, mudou minha vida, o Pop Vegan mudou minha vida. Estou nutrido, estou saudável. Olha como eu estou redondinho, tá vendo? Ó, rosadinho. Porque, assim, gente, você pede um almoço dos caras, vem, assim, cinco legumes diferentes, não sei quantas sementes e tananã. É muito nutritivo, eu nunca ia conseguir fazer uma alimentação dessa. Pelo menos não na correria que eu tenho aqui com a loja, então me ajuda bastante. Eu acho, inclusive, que essa é a maior dificuldade de uma pessoa na hora de passar de consumo de carne para o vegetarianismo, porque é uma manipulação um pouco mais trabalhada. Esse produtinho que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, é um amendoim triturado, e eles colocam fumaça em pó, que eu nem sabia que existia, tipo, dá um gosto de defumado, e levedura nutricional. Eles vendem isso aqui para substituir o parmesão ralado do macarrão. Então eu estou muito satisfeito, muito feliz, estou nutrido, estou conseguindo me nutrir direito, e estou conseguindo provar um pouco dessa coisa de diminuir o consumo de carne. Eu não estou falando para vocês pararem de comer carne, até porque eu não parei 100% de comer carne, mas eu estou convidando vocês a provarem, quem sabe, uma refeição sem carne. Na Organização Brasileira de Vegetarianos existe uma tag chamada Segunda-feira Sem Carne, em que eles propõem as famílias a terem uma refeição sem carne na segunda-feira. E eu acho que é algo super interessante de se tentar. Super me linkou com o mangá de Bestars, super, 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 eu estou me sentindo um legócio da vida. Inclusive, ler Bestars super me coloca para pensar a respeito do consumo de carne. Já é algo que eu sempre simpatizei, né, o vegetarianismo, o veganismo. Sempre gostei do cunho político que existe, né, na proposta do veganismo. A gente está vivendo um momento em que precisamos saber como aquilo foi feito, como aquele alimento foi produzido, de onde veio. E, assim, crueldade animal, do jeito que rola, não sei se a gente pode aceitar mais, sabe? Porque a indústria esconde umas coisas meio tenebrosas da gente. É um ano em que eu estou me testando para sair de todas as zonas de conforto em que eu estive vivendo até hoje em dia, e a alimentação foi a primeira delas. Eu posso falar dos benefícios que eu senti. Então, eu consegui dormir melhor, a minha digestão ficou muito melhor, a minha nutrição ficou melhor, sabe? Quando eu almoço, não dá aquele sono, aquele peso para digerir carne e tudo mais. Digestão de carne é difícil, pelo menos para mim, não sei como é para vocês. Então, deixa aqui nos comentários, você já é vegetariano, você é vegano, você tem vontade de ser vegetariano, vegano? O que te faz simpatizar com a causa? Ou você acha que vegetarianismo e veganismo é uma total besteira? Acessem o Instagram, popveganfood. Vejam o que esses caras têm para contar para vocês. É uma pena que esse restaurante seja apenas aqui em São Paulo, eles estão ali trabalhando para aumentar a zona de atendimento deles, mas eu acho que causas sempre começam pequenas e vão crescendo, vegetarianismo e veganismo não é pequeno hoje em dia, e eu acho que a gente tem que continuar espalhando aí a mensagem desse movimento. Eu acho que é muito importante a gente se informar o que esse movimento propõe para a gente. Ah sim, e leiam Bestars, porque, ó, mangá sensacional. Nos vemos no próximo vídeo, ó. Cama e desliga.